olha pessoal vou mostrar um pouco que por baixo da cobertura é o detalhe das calhas o tanto do caimento que a gente deixa pra água fluir né pra água correr pra saída então sai do reto com a terça aqui ó desse lado e daquele lado olha só entendeu então fica um caimento bem acentuado pra saída pra realmente não parar água dentro da calha e uma calha dessa forma com a chapa 065 com bastante caimento com a saída ampla é muito difícil você ter problema de vazamento de entupimento na calha então são detalhezinhos aí ó que a gente agrega na obra né e vai dar uma vida útil melhor pra obra é você vai ter vai começar a se tornar uma referência dentro da área aí né que o serviço não dá problema vai começar a ser bem falado e automaticamente ganhar mercado e faturar mais com a sua metalúrgica beleza meus amigos grande abraço